A frente parlamentar deve trazer à Câmara debates sobre a relação da cidade com a produção e o consumo dos alimentos. A vereadora Sâmia Bonfim, que também integrará as reuniões, lembrou que São Paulo precisa evoluir em uma série de aspectos que envolvem o tema. Atualmente a gente vê alguns problemas, então o problema de abastecimento de feiras, os bancos de alimento que deveriam ser desenvolvidos acabaram retrocedendo. Mesmo do ponto de vista da segurança alimentar das escolas, tem muita demanda de mães e pais de alunos que se preocupam com isso. Temas é o que não nos falta, na verdade. A gente precisa a partir de agora estabelecer uma agenda de debates, de visitas e fiscalizações para que a nossa frente seja muito atuante. Outro assunto tratado durante o encontro foi o fomento às áreas com grande potencial agrícola que existem na cidade, como na região de Parelheiros, extremo sul da capital. Hoje na cidade, por exemplo, nós temos uma área rural de um terço da cidade, então nós podemos produzir na cidade e levar para a alimentação escolar, para o campo da assistência social, da saúde pública, alimentos frescos, de qualidade e cada vez mais próximo entre o produtor e o consumidor. O representante da Coordenadoria de Segurança Alimentar e Nutricional garantiu que o Executivo tem priorizado políticas públicas que beneficiem a agricultura familiar presente nessas áreas. Para Aurélio, essa é uma medida fundamental para diversas melhorias na capital. Um dos grandes benefícios também é a proteção das áreas de mananciais. Nós temos um incentivo à produção de uma alimentação mais saudável, em específico aquela região muito forte, a produção de alimentos orgânicos. A participação desses alimentos é um incentivo também do fomento ao empreendedorismo local. Nós temos a questão logística, que hoje nós temos visto em função da greve dos caminhoneiros, um grande desabastecimento acontecendo dentro da cidade de São Paulo e isso favorece muito a cidade a ter o seu próprio alimento mais próximo.